Fala galerinha, o noiz aí de novo, o Erasmão na fita, tamo junto, aí galera, dá uma olhada no que que é moto em Teoflotone, no centro de Teoflotone, lá no Pé Maria, dá uma olhada, é moto que não acaba mais, beleza galera, aquilo que me seguiu, eu sigo de volta, mostrando as novidades de Teoflotone, moto aqui é mato, meu irmão, é doido, que cidade da nada é essa, ué, é isso galera, aquele que me seguiu, eu sigo de volta, um abração do Erasmão e tamo junto, beleza, vamos que vamos galera, aqui é a cidade de Teoflotone, a cidade das pedras preciosas, dá uma olhada no que que é moto nesse negócio, aqui tem mais gente do que rato, misericórdia, meu Deus do céu, eu tô perdido aqui, eu sou lá do sul de Minas, é mole negócio desse, eu quero mais, tamo junto galera, vamos que vamos, aquele que me seguiu, eu sigo de volta, beleza, é isso aí, um abração do Erasmão, boa fim de tarde pra nós e tamo junto, mas eu achei legal aqui, que é moto pra caralho, dá uma olhada nesse trem, e por aí vai, tá parecendo a passeata, a motociata de Bolsonaro, quem aguenta um trem desse, tamo junto galera, vamos que vamos.